A razão, eu tava nas ruas do gueto, só me movimentando Sei que podia ser o mesmo, mas hoje tô mudando Nego, você nem me conhece, porque tá criticando Yow, get it back, 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 fuck off E aí, bora ouvir então o som do moleque Ratinho TV Essa merda é decoração em 381, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio E armado até os dentes trazendo récordos, let's kill Minha tchapa só tá contando o placo, fumando do boldo, a xixi dry ice Olha, eu sei que você quer me ver no chão Eu tô longe disso, correndo atrás do milhão Não paro com que eu faça essa merda de coração Acredito nisso, tudo tem uma razão Eu tava nas ruas do gueto, só me movimentando Sei que podia ser o mesmo, mas hoje tô mudando Nego, você nem me conhece, porque tá criticando Yow, get it back, 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 fuck off Smoking gas in my hood, skate e party in my hood Fuck the bitch in my hood, blood gang, she's my girl Minha tchapa só tá contando o placo, fumando do boldo, a xixi dry ice Man, eu sei que você quer me ver no chão Eu tô longe disso, correndo atrás do milhão Não paro com que eu faça essa merda de coração E isso tá aí moleque, ratinho TG aí com essa merda é de coração São moleque, que som pesado moleque Fumando do Paco, aí do bom Bola no baleado, é letrado moleque Qualidade vocal, aí beat, letra, vibe, rítmica, insana Mais um trabalho insano aqui no canal Só trazendo talentos raros pra vocês aí Só moleque bravo, só moleque talentoso Com qualidade de letra, beat, rítmica O que falta é a oportunidade de reconhecimento E o canal variado pra proporcionar isso pra você Então divulga pro seu amigo no Instagram Se for divulgar no Instagram, marca lá Arroba varianet7878 Divulga no Facebook Divulga no WhatsApp Divulga pra geral Quanto mais gente, mais like, mais um e vai Pintos quundos, let's check